E aí você lembra quando você resolveu ter a ideia do canal? É, a ideia do canal surgiu em um desses rolês grátis que eu fazia. Fui num cruzeiro. Ficou tido num cruzeiro, rolou um convite. Falei, morra, quer ir pro cruzeiro? Vai até a Argentina e tal. Sei, puta cruzeiro mirrado, vai até a Argentina. Pô, que merda. Sei lá, bicho, mas pensa lá. De graça. De graça. Por que não, né? Eu tô sem fazer nada. Não, porra, sem nada, beleza. Fui, fui. Falei, vou. Sei lá, sempre vou. Se eu não tivesse ido, talvez o canal ia demorar mais pra acontecer. Tá vendo? O cruzeiro foi que desenrolou. Foi esse cruzeiro. Saúde. A dele é filtrada? Ô, louca. A minha é da torneira? É lógico. Você vê. Porra, bateu. Você trata a pessoa que te trata com tanto carinho? E aí? E aí vai falar. Não, aí eu encontrei um amigo meu de São Caetano, porque eu sou de São Bernardo, mas morei em São Caetano. Encontrei ele lá pela Band. Ele era cinegrafista da Band. Inclusive, ele filmava algumas coisas do Masterchef também. Talvez ele até filmou agora, tá? É possível. E aí a gente se encontrou nesse cruzeiro. E aí, porra, a gente tava lá, porque se trombamos. Aí a gente tomando uma à noite, assim, ele falou, cara, eu tô começando um canal de um amigo, mas não tá indo muito bem. Vamos fazer um canal com você? Eu falei, cara, eu tenho essa vontade, vamos, mas eu não sei filmar, não sei editar, não sei fazer nada. Ele falou, cara, isso eu faço. E aí começou, começou no antigo apartamento que eu morava, que eu não tinha fogão. Então, a primeira série que eu fiz foram seis episódios cozinhando sem fogão e era uma puta rasgueira, era uma puta zona. Porque tinha muita inspiração do Larica Total. Então, eu cozinhei misto quente no ferro de passar roupa, eu fiz miojo na água de chuveiro. E aí ele, o Rafael Ribas, né, que tá comigo até hoje, ele fazia edição, captação, montagem, tudo. Eu fazia toda a pré-produção, apresentação, cenografia, cenografia. Minha bancada de cozinhar era uma tábua de passar roupa. Por que do caralho? Então, então era... Ah, mas teve um charme, tem um charme isso aí também. Não, o cara era legal, porque o miojo na água de chuveiro, eu começo o vídeo, tipo, com música do Gugu, da banheira do Gugu, pelada, com um gorrinho de chuveiro, com a panela enchendo a água, saca? Miojo, eu vou até procurar aqui. Põe aí, esse vídeo. Miojo... Água de chuveiro. Miojo no chuveiro. Mohamed, para aí. Vê o começo, o começo é maravilhoso. Tá aqui, ó. Ah, tá no crominha, tá no croma. Não, não tem croma, não. Miojo no chuveiro. Ah, eu acho que era você analisando. Ah, esse sou eu analisando. Eu acho que é você analisando os teus vídeos. Mas você colocava, vai para a TV aí. Miojo, chuveiro, Mohamed. Não tem, só tá você analisando aqui, pera aí. Pô, será que tiraram esse vídeo, bicho? Esse vídeo não tem mais, cara. Esse vídeo não tem mais não aqui, cara. Não, não. Cozinha sem fogão. É essa. Macarrão com água de chuveiro. É, isso aí. Cinco anos. Ah, bonitinho, bonitinho, bonitinho. Ah, umba, umba, umba aí. Ah, boni... Mano, onde você morava, velho? Eu morava na Vila Madalena, no AP. Caralho, tipo assim, ele morava numa invasão aqui. Cara, eu comecei morando nesse AP na sala, no colchão infável. Fiquei de favor uns três meses. Magrinho, magrinho, magrinho. Magrinho, olha aqui. Sequinho, passando fogo. Claro, né? Tinha que cozinhar no fogo, no chuveiro. E era real, eu não tinha fogão. Na época do Snapchat, eu ficava fazendo os, nem sei, os stories do Snapchat, não lembro. E eu não tinha fogão e eu ficava fazendo, mostrando como que era. Eu fiquei, tipo, sei lá, uns dois meses sem fogão. E aí a galera falou, meu, monta um canal com esse assunto, monta um canal com esse assunto. Aí a gente fez, assim. Muito legal, porra, quase 200 mil views, tá lindo, cara. Pô, pro primeiro vídeo do canal ali. Super bem. Mas a gente começou pequeno como todos, cara. Todo esse processo, até bater 5 mil inscritos aí, não sei o quê. Devagar, até pintar a primeira campanha. Foi, tipo, o Masterchef ajudou, só que eu demorei um tempo. Eu não peguei, eu... Eu não saí do Masterchef e fiz o canal, eu esperei um ano. Mais de um ano, eu esperei um ano e meio, quase. Então eu meio que comecei e já tava meio... Ah, tu acha que se de repente tivesse começado... Quando eu te disse pra começar um canal? Quando você me disse num bar que era pra eu fazer o meu canal. Vamos mudar esse crédito aqui pro Rafinha, né? Vamos mudar. Ia ter fogão, né? Hã? Ia ter fogão? Como assim? Claro que teria fogão. Conseguiria um fogão pro Mohamed? Não, mas você falou mesmo na época. Você foi o caralho no canal que você tem perfil de YouTube e faz... Perfil total. Na época eu nem ia falar pra você, né? De todas aquelas pessoas que tavam no Masterchef, você era o cara que tinha que ter um canal. E eu acho que só eu até agora, de todos os participantes, de todas as temporadas, eu não sei te falar um que... Produza conteúdo. Que engrenou. A Elisa fez umas coisas super legais, mas ela quis abrir restaurante e não continuou. Muita gente começou, mas não continuou. Porque, cara, é isso. Você sabe muito mais do que eu. YouTube é um trampo, é uma profissão. É trampo, é frequência. Com frequência, é todo dia se organizar. É isso. Agora, quase 2 milhões e 500 mil inscritos, hein, véi? Parabéns, meu irmão. Legal pra caramba isso aqui. Obrigado. Eu acho que pro canal de gastronomia é um número relevante, mas eu não levo um número muito... É importante, óbvio que é, né? Tipo, a gente tem lá 10 milhões de visualizações, enfim, por mês, tudo. Mas eu acho que a qualidade de produção, a qualidade de conteúdo que a gente faz e essa evolução que aconteceu é o que me deixa muito feliz, assim. Porque gravar viagem com a qualidade de produção que a gente faz, as receitas, quadros diferentes, isso realmente são poucas pessoas, assim, hoje que fazem isso.